Todos nós ouvimos falar do Hamas e das barbaridades que eles cometeram e seguem cometendo. Mas você sabia que existem profecias bíblicas explícitas sobre esse movimento? É algo impressionante. Por quê? Porque a palavra Hamas, você quando lê ela em português, você pensa que ela não tem significado. Mas quando você aprender a ler a Bíblia no original, você vai ver que tem mais de 40 passagens com essa expressão na Bíblia. Quando o Hamas islâmico colocou esse nome em árabe, o nome Hamas significa fervor, entusiasmo. Na verdade, a sua luta contra Israel. Porém, no mundo de Deus, nada é por acaso. Na Bíblia, o hebraico bíblico ensina para a gente que Hamas significa violência, às vezes extrema, roubo, usurpar e vários tipos de maldade. Será um acaso que esse grupo que comete atrocidades escolheu esse nome? Será que foi um nome escolhido por Deus para que as pessoas que acreditam na palavra de Deus abram os seus olhos e possam ver o que Deus fala sobre ele? Realmente são profecias impressionantes. Muitos exemplos eu vou te mostrar a partir de agora. A verdade é que nós vivemos uma época cheia de profecias acontecendo. Profecias que começam muito positivas. Por exemplo, a volta do povo de Israel à sua terra. Vejam bem, a história do povo de Israel não acontece com nenhum povo do mundo. Um povo que dois mil anos, em sua grande maioria, estava fora da sua terra, não se assimilou, não esqueceu da sua pátria e teve o mérito de voltar. Isso é uma profecia em Deuteronômio, onde está escrito Então o Senhor, seu Deus, mudará a sorte de vocês e terá compaixão de vocês. Ele os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Isso aparece em Deuteronômio. Logo depois a gente pode ver também em Jeremias. Então a gente vê essa volta programada. Deus falou, o povo de Israel vai voltar para a terra de Israel. Essa volta não vai ser tão simples. Aqui a gente tem uma outra profecia e já já a gente vai chegar no Hamas. Ainda em Jeremias está escrito Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Ele é tempo de angústia para Jacó. Veja bem, eu estou no mesmo capítulo de Jeremias que fala que Deus vai trazer o povo de Israel de volta para a terra de Israel. Só que vai vir uma angústia muito grande. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos que eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço e quebrarei as suas ataduras e nunca mais servirão deles os estranhos. Então aqui é um lado positivo. O povo de Israel não vai estar mais na diáspora sofrendo através de outros povos. Mas a gente viu no começo do versículo que vai haver um tempo de sofrimento, um tempo de angústia. Aqui entra a profecia da palavra Hamas. E você vai ver que isso encaixa completamente com o que está acontecendo nos nossos dias. Em Ezequiel 7, existe um versículo que diz, Porque a terra está cheia de crimes de sangue e a terra está cheia de violência. Você pergunta, cadê a profecia? A terra está cheia de sangue e a terra está cheia de sangue. Deus profetizou, quando o povo de Israel voltar, vai haver uma violência, vai haver muito sangue derramado. Esse sangue tem um nome. Esse nome é o Hamas. Mais uma vez, a gente sabe que não existe nenhuma coincidência. Curiosamente, a primeira vez que nós vemos a palavra Hamas com essa ideia dessa injustiça, dessa violência, do roubo, Exatamente com Noé, na geração antes do dilúvio que sofreu tanto. E aqui tem um segredo incrível. O versículo, ele fala para a gente que a terra vai se encher outra vez de violência e de roubo. Muito parecido com o que a gente viu, mas aqui é algo que Deus estava revelando a Noé. Mas o fantástico é que poucas pessoas sabem que existe uma tradução que foi feita sob inspiração divina por um judeu convertido há mais de dois mil anos chamado de Únclos. Únclos, ele era um romano. Esse romano, ele era sobrinho do imperador. Ou seja, uma pessoa super importante, muito rica e poderosa. Isso quando os romanos estavam dominando Israel e eram a maior potência do mundo. E ele fala, está tudo errado. Nós somos idólatras, existe um só Deus, o Deus de Israel. Ele larga tudo. O seu tio se desespera, manda legiões até ele, mas não conseguem convencê-lo muito. Pelo contrário, cada soldado que vem tentar aprisionar Únclos, ele acaba argumentando e esse soldado acaba também se convertendo. Únclos escreve uma tradução comentada para o aramaico da Bíblia. E quando ele pega esse versículo que fala sobre o Hamás, olha só a tradução dele. É algo que você não vai acreditar. A terra se encherá de terror e de pessoas sequestradas. Algo que o ser humano não consegue imaginar. Meu Deus, quando esse sábio de mais de dois mil anos atrás, ele tem que explicar para a gente o que significa Hamás. Ele fala que isso aqui é um terror e está ligado com sequestros. Você pode ver muitas Bíblias, quando são estudadas no original, você além de ver a palavra Hamás, você pode ver ao lado essa tradução do aramaico. E você vai ver exatamente o que eu acabei de te mostrar. A profecia é tão fascinante, ela é tão incrível, porque a gente está vendo por um lado essa violência, essa escalada de ataques de uma forma nunca imaginada. E a gente fala, mas isso aqui está no sul de Israel, esse Hamás, essa violência, não é verdade? Todos esses atos de terror. Mas, por outro lado, a gente sabe que esse mal também foi para o norte de Israel com outro nome, que é o nome do Hezbollah, não é verdade? Mas é claro que eles são primos e irmãos, estão lá lutando juntos. Ou seja, a ideia do Hamás não ficou somente no sul. Ela foi também para o norte. E olha o que diz o profeta. Ele fala assim, porque a violência, ou seja, no hebraico bíblico, o Hamás, contra o Líbano te cobrirá. Aqui entenda algo. A palavra Líbano, Levanon, não é como nós utilizamos hoje. Na Bíblia, Levanon significa lugares dentro da terra de Israel, inclusive Jerusalém. Jerusalém é chamado de Levanon. Por quê? Porque no hebraico bíblico, a palavra Levanon tem a raiz de Lavan, branco. Jerusalém é a cidade de Deus. Jerusalém é a cidade sagrada, a cidade da pureza. É a cidade onde tinha o grande templo de Salomão, onde os pecados eram espiados. E diz o profeta que os pecados parecem como que estão tingindo de vermelho as almas. E depois da expiação, fica tudo branco. Essa expiação era feita em Jerusalém. Por isso, Jerusalém é também chamada cidade branca, Levanon. Então, você está vendo aqui a profecia de que o Hamás vai atacar o Levanon. Vai atacar o Líbano de Israel. Uma coisa impressionante. E a destruição de animais ferozes, que exatamente o que a gente vê, os assombrará. Por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. Essa profecia aparece no profeta Habakkuk. Ele fala uma descrição que, se a gente lesse num jornal, você ia falar exatamente o que acabou de acontecer. Ou seja, um repórter está descrevendo o que está acontecendo em Israel. Não. A gente está falando de um profeta que profetizou exatamente sobre o Hamás. Aqui você está vendo uma coisa muito importante. Como é importante você aprender a palavra de Deus no original. Quando você lê a Bíblia traduzida, você nem imagina do que Deus está te transmitindo. E você acaba perdendo. Você vê conflitos mundiais e você não entende nada. Então, você ouve pessoas falando, será que aqui é a guerra de Gog e Magog? Será que o Messias está vindo por causa disso? Ou será que ele não está vindo? Mas quando você tem a sua Bíblia e você lê ela sem traduções distorcidas, sem nada errado, você aprende o que Deus está te transmitindo. Não tem como você colocar a palavra Hamás na Bíblia em português. Então, é traduzido como violência, como roubo. A tradução até é certa, mas você não sabia de quem estava falando. Se você tem um interesse, quer aprender a palavra de Deus no original, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você. Como se não bastasse, Jeremias 51 fala para a gente que essa violência não vai acontecer uma vez. Os ataques do Hamás não serão somente uma vez. Veja bem, os conflitos que a gente vê entre Israel e a faixa de Gaza controlada pelo Hamás, A gente já viu vários e vários conflitos nos últimos anos, não é verdade? Olha só como Jeremias já transmitiu isso para a gente. Ele falou assim, E não tenha medo no seu coração, nem temas pelo rumor que se ouvir na terra. Porque virá, num ano, um rumor. E depois, no outro ano, outro rumor. E depois, no outro ano, outro rumor. Não vai parar. E haverá violência, Hamás. E haverá violência. O Hamás vai estar na terra dominador contra dominador. A gente vai ver um dominador, a gente vai ver alguém que está trazendo a violência, mas não só para a terra de Israel, inclusive para a sua própria terra. Eles vão fazer essa dominação, vão fazer essa maldade, essa violência, esse roubo. Não somente em Israel, com os seus próprios irmãos. A Bíblia fala para a gente que esse Hamás, ele na verdade não tem limites. Quando a gente pode falar da violência, do derramamento de sangue, como animais ferozes, como a gente viu anteriormente. Mas a gente sabe que também existe essa ideia de roubo. O Únculos ensinou para a gente até que esse roubo nem sempre é roubo de bens materiais. Às vezes, é o roubo de pessoas. Você vai falar, mas calma aí, roubo de pessoas se chama sequestro, não é verdade? É, mas você sabia que no hebraico bíblico não existe a palavra sequestro? Existe a palavra roubo de pessoas. Sabe onde aparece isso? Nos Dez Mandamentos. A maioria das pessoas pensa que nos Dez Mandamentos, quando está escrito, não roubarás, é não roubarás seu relógio, seu celular, seu dinheiro, mas não é verdade. Não roubarás. Nos Dez Mandamentos, está falando de sequestro. Da onde nós sabemos? Porque você tem nas segundas tábuas, eu estou falando, a gente tem nas primeiras tábuas, preceitos que estão ligados a Deus e o ser humano. Ou seja, o ser humano que ele tem que fazer com Deus. Então, ele tem que acreditar em Deus. Ele não pode fazer idolatria. Ele não pode falar o nome de Deus em vão, jurar em vão e assim por diante. No outro lado, são os preceitos do ser humano com relação a outros seres humanos. Então, é não cometer assassinato, não cometer adultério. E aqui você vê, não roubarás. Os pecados que estão sendo tratados nessa parte, são pecados, de acordo com a Bíblia, que tem pena de morte. Não existe pena de morte bíblica para roubo de dinheiro. É completamente proibido, mas não tem pena de morte. Então, quando a gente fala de roubo, a gente está falando, não roubarás dos Dez Mandamentos, é roubo de seres humanos, o que nós chamamos hoje em dia de sequestro. É muito importante você saber esse discernimento do hebraico bíblico. Então, não é à toa que Únculos fala que esse Hamas, ele rouba, mas não só dinheiro. Ele rouba seres humanos. Ele vai cometer sequestros. E exatamente o que nós vemos é algo simplesmente, por um lado, assustador, ao mesmo tempo, revelador. Porque você vê que Deus fala com o ser humano. Ele fala, prepare-se. Não pense que você está tratando com pessoas normais. Você está tratando com um grupo extremista. Que o nome dele, a essência dele, é o terror. A essência dele é a violência. É o roubo de pessoas. Inclusive, contra a sua própria população. Mas será que isso vai durar para sempre? A gente vê, no começo, uma profecia muito boa. O povo de Israel volta para a sua terra de uma forma milagrosa. Como eu falei, nenhum exemplo histórico igual. Realmente, como Deus fala, a palavra de Deus acontece exatamente como a gente viu em Deuteronômio. Na verdade, existem algumas profecias que o povo de Israel vai voltar para a sua terra. É algo fantástico, milagroso, que os historiadores não conseguem explicar. Só que, de repente, a gente passa por uma transformação, como nós vimos, de angústia. E você vê esse Hamas atuando na Bíblia e na vida de hoje em dia. E os casos que o Hamas trouxe para a gente, eles realmente encaixam. Porque a gente vê, exatamente, mísseis sendo lançados como se fossem copos d'água. Como se fosse uma coisa muito simples. Ter tantos e tantos mísseis numa terra tão pobre que precisava desse dinheiro para a educação. Precisava desse dinheiro para hospitais, para infraestrutura. Nada disso. Todo dinheiro é roubado, Hamas, para utilizar para a sua arma de guerra. Para armamentar as pessoas e deixar outros líderes muito ricos. Então, por um lado, a gente vê uma estratégia maldosa com os povos e com o seu próprio povo. Mas não para aí. A gente viu o sequestro. Um sequestro de pessoas que não têm limite. Pessoas idosas, enfermas, crianças, mulheres, gestantes. Todo tipo de pessoas. Não como uma guerra normal de dois exércitos. E sim, atos bárbaros que a humanidade não via fazia muito tempo. Mas Deus profetizou para a gente. Deus traz para a gente na palavra dele, que é a palavra Hamas, também vai falar de sequestros. E quando fala de sequestros, você não vai ter discernimento. Porque você está tratando de animais ferozes. O derramamento de sangue da forma mais terrível que uma pessoa nem consegue imaginar. Atrocidades muito grandes. Famílias inteiras que estavam em casa, assassinados um na frente do outro. Crianças esquartejadas, decepadas. Inclusive com fotos, para que todo mundo possa ver o que é o Hamas. O próprio Hamas quer mostrar a sua face para o mundo. Será que não é uma mensagem de Deus mostrando? Vejam a minha profecia. Só que nós temos uma regra muito interessante. Todas as profecias de Deus, elas vão acontecer. Então a gente vê um lado positivo. A gente vê algo terrível. Porém, eu quero te contar aqui. Que as profecias não terminam com o Hamas, graças a Deus. Isso inclusive nos remonta a uma história bíblica muito interessante. Quando o segundo templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos. O templo de Esdras. Era um templo muito bonito. Os romanos colocaram fogo e destruíram ele completamente. Certa vez, os sábios de Israel. Cinco sábios. Estavam caminhando. Até que eles chegaram muito próximo do monte do templo. Nesse momento, eles viram raposas, um animal impuro, saindo de dentro do templo. E eles começaram a chorar. Eles choraram de uma forma muito angustiada. Porém, o sábio Rabi Akiva começou a sorrir. E eles perguntam, Rabi Akiva, como você pode sorrir numa situação dessas? E ele pergunta, por que vocês estão chorando? E falam, por que nós estamos chorando quando a gente vê raposas saindo do lugar que era mais sagrado, onde a presença de Deus repousava? Como pode ser que você está sorrindo? Ele fala, porque se a gente tem uma profecia explícita na Bíblia, que fala que haverão raposas no monte do templo. A gente tem outra profecia que fala que esse templo será reconstruído em Jerusalém. E trará uma bondade muito grande de Deus. Todos os povos irão para o templo de Deus. Muitas pessoas falam, não, não vai ter um terceiro templo. Mas elas estão negando tantas profecias bíblicas. Zacarias, Isaías. Todas as profecias que falam que todos os povos irão se unir. E virão até Jerusalém para aprender a palavra de Deus. Como uma pessoa pode negar a palavra de Isaías, Zacarias, de todos os profetas que falaram, sofonias e assim por diante. É algo que não pode existir. Mas veja só, então, como é que vai terminar o Hamas? Nunca mais se ouvirá de violência. Em hebraico bíblico, nunca mais se ouvirá de Hamas. Vai chegar esse dia, na tua terra, de desolação ou destruição. Não se ouvirá mais isso. Nos teus termos, mas aos teus muros, chamará salvação e as tuas portas louvor. Então, o hebraico bíblico fala para a gente, vai chegar um momento que não vai mais se escutar a palavra Hamas. Esse grupo vai cair e vai ser esquecido. É claro que a barbaridade vai ser lembrada como de outros grupos bárbaros que existiram na história. Mas será uma peça triste do museu da humanidade. Mas uma peça de museu. Isaías profetiza, como disse Rabia Kiva. Então, a gente vê agora a tristeza, mas a gente também tem um motivo de alegria. Porque o mesmo Deus que falou para a gente que vai vir um Hamas, vai vir a violência, vai chegar um momento que nunca mais essa violência vai ser escutada. E o que vai acontecer depois disso? A gente vai ver que acontecerá nos últimos dias, que o monte do templo do Senhor será firmemente estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Todos vão querer estar próximo de Deus. O próprio Isaías fala, O lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará junto ao bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos. E uma criança os guiará. O Maimonides explica para a gente. Não é que a natureza dos animais vai se modificar. Na verdade, cada um desses animais representa uma nação. E essas nações não irão mais guerrear uma contra as outras. O leopardo, o leão e a novilha não irão mais brigar entre si. E uma criança é que vai guiá-las. Então, a profecia é muito simbólica de algo que a gente vai presenciar muito em breve. O queias fala que, é claro, que tem que ter um julgamento depois de tudo isso que aconteceu. Por isso, ele diz que ele julgará, Deus julgará muitos povos e resolverá contendas de nações poderosas e distantes. Eles transformarão suas espadas em relhas, em objetos de trabalho do campo. Em arados, suas lanças em foices não mais pegarão em armas, nação contra nação, nem se prepararão para a guerra. Então, a gente está vendo que o mundo vai se transformar. Inclusive, milagres vão acontecer, como está escrito em Isaías, que os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos desimpedidos. O coxo, a pessoa que está mancando, saltará como um cervo. A língua do mundo cantará de alegria. Muito em breve, a gente vai ver essa transformação. Nós temos que ter a fé do grande sábio Rabi Akiva. Aquele que, no momento que ele viu a destruição, viu o lobo no grande templo e sabia que aquilo era uma profecia terrível, que aludia a um distanciamento de Deus do povo de Israel, de Deus da humanidade, de muito menos milagres, chega o ponto em que isso vai acabar. Ele sabe que o mesmo Deus traz a profecia das alegrias, da reconstrução, da volta da presença divina no nosso planeta. Quando a bondade, a caridade e a justiça prevalecerão. A palavra de Deus será reconhecida por todos os povos. E vale a pena você fazer parte também dessa profecia.